O relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Tubarão foi lido durante a sessão ordinária desta segunda-feira. A comissão foi instaurada para investigar possíveis irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Juarez Ponticelli e pelo ex-vice-prefeito Caio Tokarski durante sua gestão na cidade. Passou o prazo de 90 dias, que era o prazo máximo ali, para a confecção do relatório da CI que envolve a operação mensageira. Então, relembrando os objetivos, que eram acompanhar ali ou investigar o que estava sendo investigado na vara judicial, ver em relação aos contratos, os aditivos, que envolveram ali o prefeito e vice-prefeito Juarez e o Caio, os vencimentos, que eram uma das questões dos políticos, porque estavam em prisão preventiva, mas continuavam recebendo. E, no final, fazer o relatório. A gente tem um item que já caiu por terra, que foi dos vencimentos, porque houve a renúncia dos dois. Houve o acompanhamento, ouviram-se várias pessoas envolvidas direta ou indiretamente, algumas intimações para pessoas que estão em prisão preventiva, nem todos responderam se deram o direito de ficar em silêncio. Então, a gente viu que, por lógica, não tem por que trazer uma pessoa para ficar em silêncio. A comissão também intimou outras pessoas consideradas fundamentais. Além de Juarez e Caio, o ex-gerente da gestão do município, Darlan Mendes, foi intimado. Porém, todos eles se recusaram a prestar esclarecimentos aos vereadores. Por essa razão, trechos dos depoimentos fornecidos por eles às autoridades foram incluídos no relatório. Após a aprovação, o texto será enviado à Prefeitura de Tubarão e também ao Ministério Público. Vai ser de domínio público, com todas as atas, as reuniões, e à conclusão da CI. O que eu acho que se tira de mais proveito são os aconselhamentos para contratos futuros, para que não se cometam os mesmos erros e que não tenha as mesmas fragilidades. E tudo foi levantado. O valor do lixo, como funcionava a pesagem, como funciona a pesagem em outros municípios. Eu acho que esse relatório tem muito a esclarecer e, principalmente, muito ao município de Tubarão crescer. Não só na licitação do lixo, mas em outras licitações. Além disso, o relatório apresenta uma série de recomendações ao Poder Executivo e traz também novos fatos que podem ser utilizados pelo Ministério Público nas investigações relacionadas à Operação Mensageiro.